O que é o Brasil? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que ser honesto convosco, e ó... Eu... Eu não vejo nada passido em nenhum outro lugar Yo, amigas, levam isso a sério. Olha a bandeira da Colômbia Vai, levantem as bandeiras, levantem as bandeiras Amigas, levam isso a sério Agita, agita, agita Agita, agita Deporado Deporado vai chegar aí Uau 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 Yeah! Não! 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 Elas só tem a noite! Elas só tem a noite! Elas só tem a noite! Elas só tem a noite, Deus, para se desvazer desta mala! Ou ela se desfaz ou ela morre hoje! Rejo Rompimento! Primeira Liga! Rejo Rompimento! Primeira Liga! Rejo Rompimento! Sejam bem-vindos à batalha mais esperada do ano até o momento na décima temporada. Nós conseguimos sentir aqui no palco GOMC versus colombiano. Atitude, como diz a Redcore. Vamos aplaudir-se comigo. Magica! Rejo! 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 roco! Rejo! 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 Sejam bem-vindos à batalha! tem o patrocínio oficial da UNITELA com o Zé Tarifário Barça eu tenho aqui a moeda e vou perguntar a Géu e o colombiano insígnia ou número Géu e colombiano insígnia ou número está rei Jorge nem escolhi a moeda onde ele se atreve Géu e colombiano número para o colombiano vamos ver quem vai começar não se esqueça não se esqueça que temos seis anos com essa marca se você apoia a rede de cola você apoia os reis de rompimento para o rompimento ficar mais pesado tenha sempre a tua rede de cola ao lado deve ser regra o Tarifário Baza continua a nos surpreender com novas opções de carregamento com cinco anzas você pode assistir a essa batalha usando mil gigas para carregar o seu Tarifário Baza da UNITEL temos a informação temos a informação a passar na tela fica atento para melhorar a sua água purifiltro é a melhor opção com o objetivo de purificar a canalização da tua água lembre-te a nossa saúde anda debilitada porque o país infelizmente não oferece as melhores condições mas eu tenho a solução vá purifiltro evite a cólera compre taque os produtos a passarem use esse material em tua casa e vais melhorar a saúde da tua família confia em mim tu sabes disso número para o colombiano insígnia para a GEO foi a escolha número silêncio silêncio vamos esperar que o microfone esteja muito bom queremos ouvir uma barra do início ao fim o colombiano olha o meu aqui a folhar sabes como é que isso funciona como é que é todo teu niga GEO não tens como good GEO não tens como sair daqui sem uma mordida já que eu sou um tropa de choque uma noite ainda bem que traz com alguém que adora mascar pastilha e usa boi de prata ao menos assim todo mundo aqui vai dar conta que o colombiano mascote fly por falta de fazeres manutenção a minha aparição abalou as estruturas desse movimento deixei a liga na mesma situação que os prédios dos lotes não tenda chame os bombeiros fly por falta de fazeres manutenção a minha aparição abalou as estruturas desse movimento deixei a liga na mesma situação que os prédios dos lotes não prenda chame os bombeiros para colocar essa área em isolamento o momento da retirada é agora ei retórico especialista evacuem toda a equipa dos reis de rompimento quanto aos gladiadores ninguém lhes avisa eu vou demolir essa porra com todos os filhas da puta aí dentro quem gritou quem gritou cospe quer te ver a morrer você não deste conta dos sinais porque nunca mais olhaste para a cara de um delinquente cadê o mic que o jogo causou cadê o mic que o jogo causou é esse acho que era só posicionar bem o mic não é let's go let's go não há tempo a perder não há tempo a perder tudo bem é a única solução quem gritou cospe quer te ver a morrer só não deste yo 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 acho que esse está good let's go quem gritou cospe quer te ver a morrer só não deste conta dos sinais porque nunca mais olhaste para a cara de um delinquente não pode haver comparação entre mico bo pós último fodido que veio contra mico bo triplo sentido é não pode haver comparação entre mico bo pós último fodido que veio contra mico bo triplo sentido é é o concorrente matar essa concorrente concorrente nesse momento você é nesse momento você e a derrota estarão lado a lado vou vos colocar numa posição adjacente não serás rainha na T10 eu estou aqui para te estragar o A no G vou te fazer sentir o mesmo que o adjacente eu tenho eu tenho punch ei ei para te fazer esha a me vamos lá e vamos lá vamos lá e vamos lá Nesse momento você e a derrota estarão lado a lado Vou vos colocar numa posição adjacente Não serás rainha na T10 Eu estou aqui para te estragar o ar no gel Vou te fazer sentir o mesmo que o adjacente Eu tenho panches doce tipo coloquei no bre da marmelada Com caco de pico várias vezes no corpo Só para ouvir os teus bratas a dizerem que são os amigos da picada Tais parece o... Eu tenho panches doce tipo coloquei no bre da marmelada Com caco de pico várias vezes no corpo Só para ouvir os teus bratas a dizerem que são os amigos da picada Tais parece o rádio pequeno do meu avô gel Você também só funciona a pancada Colombiano é especialista em desminagem pessoal Eu vim desativar essa mina da temporada Eu sou a merda toda Se me pisas obrigatoriamente vais ter que lavar os pães Eu sou o melhor e nem esperem que eu mude deposição Eu estou a me inspirar no pero dos cães Tão de braça Ei braça Tão de braça Ei braça Se prepara para vir recolher a tua irmã Prozela Vai precisar de ajuda para conseguir votar no banche Relaxa contigo Não preciso arma Não tenho problemas em bater mulheres Eu sou da mesma cúpula com o bem-vindo Magalhães É uma miúda louca Lambe bolas Suja porca Lambe botas Não estás pronta garota Se não sabias Tome nota sua escrota Não percebeste sua bosta Idiota Sou homem para te falar na cara Mas abogado Estava te falar mão nas costas Tuas linhas Tuas linhas Não tem Nenhuma altitude Geograficamente Estás a dropar uma planície De romper É de leve Eu faço isso De olhos fechados Tipo um kiss Esperança da costa Nesse governo Você não vai fazer Porra nenhuma Excelentíssima vice Eu nem queria fazer isso contigo Mas Ei Ei Esperança da costa Nesse governo Você não vai fazer Porra nenhuma Excelentíssima vice Eu nem queria fazer isso contigo Mas tu a ser obrigado a rapar Igualzinho a um dread Que tem calvície Comigo será sempre assim Se o adversário tiver forte Será um clássico Se tiver fraco Será um massacre Trago golpes Como o Dong Bak Remates como o do Balak Aqui apanhas Piripaque Já disse que eu sou Mister Pergunte ao Guardiola Quem é o pioneiro Em linhas com tic tac Parem de me meter A resolver Problemas de criança Meu nome não é Inak Lanço Bombas como no Iraque Calma, calma Tenha mané pra ti Lanço Lanço Bombas como no Iraque Calma, calma Tenha mané pra ti Calma, calma Tenha mané pra ti Já 50 mil quadras Para o colombiano Do pai diesel Ei, 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 ei Vai começar a luta Ei, 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 ei Genilson Evento Está na casa Dia 16 de setembro Estará ele com C4 Pedro No estádio dos coqueiros O pai diz Eu dou 50 pro colombiano Ele falou assim 50 mil pra gel Já começamos Espero Atenção Eu espero que essa luta continue Vamos a isso Colombiano Ossam Eu lanço Bombas como no Iraque Cada barra é um Boom contra tua claque Sem rodeio Com os adversários Eu parto pra cima Nunca Espero que o Kakashi Ataque Não te safarás Dessa fornalha Não te safarás Dessa fornalha Mezaque Eu sou bué Street E nota-se pelo sotaque Todos os olhos em mim Estou a fazer aqui Gajos lembrarem o Tupac Fak Quando eu escrevo Viajo e trago bagagens Há 5 minutos atrás Eu estava Numa sala de desembarque Eu sou o número 1 Dessa merda Nada contra os atacantes Mas por ser Fã de barras Eu prefiro ocupar O lugar de um goleiro Tu é rima E não são fiches Nem profundas Acredita, miúda Estás a falar com o marinheiro Não se ofenda Se eu te chamar de prostituta Porque nesse momento Eu estou a fazer por dinheiro Rapper Rapper Mulata Gostosa Prazer, pessoal Cardi B Esqueçam Se eu estou a fazer isso Porque o Mandou passar uma Boa imagem de Angola No estrangeiro Meu patamar Já não permite Eu não respondo Qualquer cao isso Não é só meu nome Minhas barras Também não são osso Eu não escrevi Pra qualquer cao isso Nesse mamba Eu não vejo Adversário Que me dá cabelo Tentam ainda Peruco Tentam postiço Colombiano Tá a ferver Tipo Cuspe no dinheiro De feitiço Eu sou um Eu sou um Wake Eu sou um Wake Amazonas De Minas Então Não tem como Alguém Me parar São Paulo Rio de Janeiro Ou qualquer Outro estado Essa minha barra Vai entender Quem conhece bem O Brasil Nesse caso Vou fazer uma Pergunta pro Geraldo Tá no Zoom Se o cara Que cantou Do Melindro Falta respeito Na favela Vão agredir O agredir Até ali Tá copiado Mas se eu Xingar o Fly A sua esposa E depois Lhe dá Um milhão De dólar Me responde Ele vai ficar Bolado Ou ele vai ficar Bolado Eu tô aqui Pra disparar Contra Quem anda Vos dizer Pra parar Eu vim Assaltar Os dredes Que a navis Meteira Soltar Estão a ver Os uísques Aqui Coçam Para Inscreva Até lá Eu estou aqui para disparar contra quem anda a vos dizer para parar Eu vim assaltar os dedos que andam a vos meter a assaltar Estão a ver os juiz que aqui coçam Quando me ouviram começaram a se coçar Pois eu sou o gladiador que na batalha de estreia Obrigou a organização a se organizar Silêncio, silêncio, silêncio Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, silêncio Calma aí, tem dinheiro, calma, calma, tem dinheiro Vamos lá, vamos lá O Tô Carneiro está a ver A partir do Zoom, um abraço ao caranga São os irmãos Carneiro aqui, Pedro do Luanda E manda para o colombiano 50 mil quanzas O Pungo Twice Está a ver no Zoom Manda para o colombiano 10 euros E o meu amigo aqui 100 dólares para o colombiano 100 dólares para o colombiano Eduardo Romeu Eduardo Romeu Eduardo Romeu Esse niga aí atrás Mandou 100 mil quanzas para o colombiano Quem mais? O Malogrado Perguntou quantos anos tem um colombiano 30 anos, Malogrado Estamos à espera já Espera aí Calma aí Epa, vou ficar tonto assim Os trincas não podem estar brincando comigo Eu quero continuar a batalha Ou Espera aí O único sócio angolano do Barcelona Manda Manda 50 euros para gel A partir de Portugal Chama-se Baba Está a ver Zoom Calma aí Espera aí Eu vou ler o resto depois Para não cortar o feeling da batalha Tem mais dinheiro a vir aí Gel É o teu primeiro Ronde Sabe como é que isso funciona, miúda? O make é todo teu Ok? Fizeste jus ao teu nome Esmemun Bom concorrente Mas comparado a mim Tu não és o melhor Esquece o Deus do trovão Você e os teus bombeiros Serão extintos com o teu extintor Eu sou uma Deusa do rompimento Acho que eu estou quase a negar o meu pai Porque me sinto filha de Zeus Já que tu és como bem-vindo Eu também sou como a Estela Blindada por Deus Colombiano versus GOMC Vou acabar com essa merda de uma vez Parem de apoiar à toa Vocês são angolanos Se continuarem com essa merda Vão ser coletizados pela segunda vez Tá fixe? Tá fixe? Entenda aqui seu Mascarado irrelevante Antes de começar a te matar Primeiro deixa-me te passar Uma observação importante O narcotráfico ganhou espaço na Colômbia Nas décadas de 1960 a 1970 Passando por um estado agravante Pablo Escobar O mafioso que pagou Vossa dívida Com dinheiro das drogas Se tornou comércio Mais alastrante Vambora, vambora Bora 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 Antes de começar a te matar Tu podes me atrapalhar Mas esquece Vai ser anicolado na mesma Primeiro deixa-me te passar Uma observação importante O narcotráfico ganhou espaço na Colômbia Nas décadas de 1960 a 1970 Passando por um estado agravante Pablo Escobar O mafioso que pagou Vossa dívida Com dinheiro das drogas E tornou comércio Mais alastrante Então Todo esforço que fazes Para acabar com isso É insignificante Dando dois tiros Na cabeça do indivíduo Achas que acabaste com a máfia? Não, bro Você simplesmente matou um traficante Do babilho Se ou Quando me deste assim Miúdo como adversário Eu simplesmente fiquei calma Quem conhece a história da Colômbia Sabe que eu já mandei nesse território Suas forças especiais americanas Então Eu vou acabar com as fichas De todos que acharam Que podias me levar Vocês deviam ver a minha batalha Com o paizão Eu já enfrentei a Rússia Num colombiano Que vai me complicar Eu também quero Vambora Olha se Está Espera 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 Assista Rússia! Rússia! Tenta, porra, tenta! Calma, ei, ei, ei! Eu disse, atenção, eu disse que vai chover dinheiro Vamos lá, vamos lá Wilson, Wilson Lamba Entrega 50 mil Kwanzas para Geu Obrigada O Valentim entrega 50 mil Kwanzas para Geu Obrigada O Janilson Ventus entrega 50 mil Kwanzas para Geu Obrigada Mas é o quê? Ei, ei! Está a chover muito e 50 mil Kwanzas, muito sei 200 mil Kwanzas para o Colombo Transfere, transfere! Ei, ei! Espera! Espera! Tem mais, tem mais! Tem mais! Ei! Alguém Já recebi aqui Alguém Que não se identifica Envia para Geu 200 mil Kwanzas Começamos em Fire É apenas o primeiro round E o da Geu O da Geu começou agora E o dia 16 é aqui Cadê a câmera? Dia 16 é aqui Compre o teu bilhete agora O pessoal está no WhatsApp Relaxa Que eu daqui a bocado Vou entrar Eu daqui a bocado Vou no WhatsApp Ver os comprimativos Continuem a mandar Nem que eu perca a voz Eu vou ler tudo Se for dinheiro, óbvio Geu Continua Let's go Do babilo Babilo Tu não consegues Assemelhar a máfia Os mucubais? Ok Agora tenta me explicar Vocês traficam Bébados Opa, ninas Também não consigo Assemelhar a Colômbia Ao bairro popular Me derrubar? Disse Não vais gozar Nem que tiveres a ejacular Pergunta bem nos Mozes Eu tenho um mar vermelho Que nem com pau Consegues atravessar Se é de substâncias Que precisas Para respirar Já nenhum gasto terá Agradeça Por eu ter te olhado Como adversário Porque depois disso Já nenhum gasto terá Esse amor Davi te buscar Chegou a tua vez Já não vás esperar Tu acabar com a tua motivação Tipo arrumares o quarto E depois perceberes Que já não vás esperar Oiê, colombiano Oiê, colombiano Boa noite Boa noite Mas eu trabalho Quer saber? Vá lá Mal educada Não cumprimenta Até para um dos melhores Artistas nigerianos Antes com olá Me dê Não tens como Não tens como Me arrastar Eu gosto de homens Com mansões e carros Não vás me levar Naquele teu a pé Os teus amigos Ficaram felizes Quando calhaste comigo Porque sabem que eu sou judó Que se eu te der um bar aí Calma, bar aí Eles terão um sítio Para beber Traga um outro Escuduristas Teu lugar não é aqui Volta para a tua vida Tipo no sondari Mandanim Se eu te mandar Fazer alguma coisa Podes reclamar A tua fraqueza Me lembra os sintomas A tua fraqueza Me lembra os sintomas De gravidez Por quem enjoa Te causa uma gripe Que fará com que a tua carreira Não tenha sucesso Até quando Deus a bençoe Estão inaptos socialmente Que nem que andasses Com o Fernando Aprenderias a ser pé Sou a minha rima Magoa Não é à toa Que até eu coroa Que haverá coroa Na cabeça dessa Iolanda boa Por me enfrentares Por me enfrentares Talvez Deus te perdoa Mas ora para a hora Da tua morte Não será agora Porque o fly dispara Eu disparar Mas se ele disparar Eu parar Já será tarde O teu corpo estará no chão A física Obedeça a dona Porque quando tu escutas Lei de Newton Lei de Sócrates Lei de Não te lembra nada Nessa tua mente à toa Lei de É senhor em português Todas as leis da vida Dependem de uma mulher Não subestima Nenhuma boa Tu brilhaste na batalha passada E já te achas o tal? Puto Estás a te esforçar à toa O espaço que o fly está a te dar É o mesmo que me deu Deu ao Brasa A Yang E muitos outros Ele é do tipo Que vende um terreno Para 20 pessoas Já eu Sou o tipo de professora Que te chapa Para entenderes o desenho Porque nós mulheres Também somos assim Vos deixamos saltitar Permitimos uma certa audácia Quando assustares Relaxa Achas que vai sair uma game? Só estou pegando A melhor arma que tenho Calma, calma aí, calma aí Pensei numa barra agora Uma muito melhor que essa Seu colombiano Foi um erro aceitares Competir contra essa menina Porque nós do governo angolano Somos assim Vos deixamos estranhar Com ruca novo Achar que podem nos atropelar Quando assustares Subimos o preço da gasolina Também tem homem Também tem homem Do babilo Do babilo Tu és do tipo Do babilo Do babilo Tu és do tipo Que entrou na liga agora Ainda está procura de visibilidade E um pouco de nome Para trabalhar Para olhar para o saldo Da minha conta bancária E confundir com o número Do meu telefone Eu não me pesquiso no Google Vocês estão conscientes Da melhor gladiadora que temos Dizem existir rap Melhores do que eu Mas nunca os vi Pescoço do Big Lemos Porque eu Tenho sol na mão esquerda O planeta na direita Quando girei Criei um movimento De translação Tenho um caderno Na mão esquerda A caneta na direita Quando escrevi Criei um movimento De hip hop Por diversão Não tenho medo De colombianos Já tive portugues No meu território E continuei em pela De criar um movimento De libertação De brindar Contém seu pão Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo Garrafa É assim Do babulo Tá brincar com quem, seu cão? Isso é armadilha Isso era armadilha Do babulo Tá brincar com quem, seu cão? Tá só ver esse público que acha que o tomam é novo e tá pra aplaudir Eu mesmo que depois de três batalhas tuas vai se esborrecer e dizer Ah, ele precisa evoluir Tragam outros culturistas, teu lugar não é... Ih, fila da goda Humilhar-te num confronto Eu nunca pensei Poderia te achar forte, mas como nunca procurei Eu nunca achei Merdas do teu tipo, eu chamo de Paris Lá nunca pisei Quer saber se um dia vou aparecer nos teus compromissos? Nunca virei Não estás dentro do assunto, estás fora de questão Tás perdido no tempo e no espaço, estás fora de Plutão A tua vitória nunca será oficial, estás fora do Plutão Olha pra gravidade nesse espaço, estás fora do avião Quando o Flei disse que serias tu, meu adversário Eu disse, perfeito, pretérito, confirma, vegetariana Não, vai sentir na carne o quanto sou assassina Tu nunca rimaste com disciplina A educação que tens não te permite elaborar boas rimas Diferente de mim, que analiza Mesmo parada A minha imagem vale muito Chame-me Mona Lisa Time, 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 time Enquanto o colombiano se prepara Eu vou agora no WhatsApp Ver o que é que tem Eu vou lá ver o que tem Para o colombiano A Sarinha deixa 30 mil Quatro Espera aí O DJ Black Spigo Está feira a partir do Zoom E deixa 10 euros Para o colombiano Cinco mil guanzas Do Benizel Ernesto A partir do Porto Ambuim Para o colombiano Quem é o quem? Vou tentar ir rápido O que é que temos aqui? O malogrado Deixa para o colombiano 30 mil guanzas Sua idade Ok, colombiano Eu acho que podemos ir Sabe, chama-me que isso funciona O make está do teu, niga GOMC Eu vou te deixar Mais desnutrida Que um Adolescente Maltratado Que vive na Tanzânia Você disse que Maltrataste uma Rússia Aquela Rússia está debilitada E é mesmo aqui Há um ano Não consegue Acabar com a guerra Na Ucrânia Ei Ei Esses gajos que Pensam que o nome da pessoa Tem que ser Conforme ela é Me deixa um bué Borrado Eu sou colombiano Eu sou colombiano Mas não sou colombiano Do mesmo jeito Que o furtado Se calhar Nunca foi furtado Puto português Não é português Gerio Ou não é de Israel Pedrito do Bia Se calhar Do quando Cubango O único nome Que bate certo Se calhar Do ex-bailarino Do na grelha Porque depois da morte Do maioritário O puto Fobado O tipo Deve estar Memo Fobado Eu sou colombiano A gráfica AF Designers Manda para ti 20 mil Kwanza Segundo round Esqueçam ainda O Elinga Organização Apaguem as luzes GMC Nesse momento Estamos em Medellín Num gueto Dez vezes mais perigoso Que numa lueca Paraíso Ou na Capa de Chiba Não estás aqui A turismo Foste capturada Por ser Bufo X9 Fofoqueira Localmente Pessoas como você Aqui chamamos de El Chiba Estamos a te complementar Já com Cronhadas da cabeça Botas do peito Vais pensar que Estamos a te tratar De jiba Podes gritar Podes gritar Do babulo Ninguém vai responder Uou Porque o grito Dos cientes Na Colômbia Arriba La Riba Acende as luzes Acende as luzes Acende as luzes Essa miúda Não está preparada Para um confronto Em Medellín De volta Não é língua Eu aqui sou um Hábito Fobado Não vai se entender Se eu vim Capitar Ou se eu vim Capitar Isso é uma Mistura de guloso Ganga Com Pierre Mister Colina Eu nas batalhas Um produtor assassino Eu nas batalhas Sou um produtor assassino Não vai perceber Se eu gosto De captar Ou se eu gosto De captar Isso é uma Fusão de cubês E com guilhotina És uma És uma palhaça Podre Fraca Fly Não teve graça Deixares de lado Coringa E manteres Na liga Lerquina Em todos os rondes Será assim Eu vou te Fusão de cubês És uma Palhaça Podre Fraca Fly Não teve graça Deixares de lado Coringa Mas manteres Na liga Lerquina Em todos os rondes Será assim Eu vou te Fusão de cubês Só com a boca Rompimento Não Isso que eu estou a fazer É um Net na Georgina Tu não tens Fogo nas barras Tu só tens Fogo na tanga A última vez Que bati na rocha Ajudei Mineiros na lunda A descobrir A existência Da camanga Eu até Sou educado Mas o meu Flo Está a falar contigo Sem maneira Tipo uma Mãe Acordar um filho Com nanga Armada Barulhenta Eu até sou Educado Mas o meu Flo Está a falar contigo Sem maneira Tipo uma Mãe Acordar um filho Com nanga Armada Barulhenta Acabou de fazer Sair de Cachear Não percebeste Lembra do cabelo Do caranga Atropelo Quem Atropelo Quem encontro Na faixa Miúda Te aconselho Os ares Aos ares Apedonal Por eu ser Bem quente E satanás Barrou a minha Entrada No inferno Aquela foi a única vez Que eu vi Uma barra infernal Eu trouxe Eu trouxe Grandes barras Tipo um jogo De futebol Se passam Se passam Linhas Tipo Alfaiates A se emprestarem Material Eu Estou em movimento Eu Estou em movimento E ainda que esse obstáculo Tentar me parar Eu vou manter o percurso Anos atrás Galileu Olhou para mim Chamou isso de inércia Aqui serão Três rondes Trigo limpo Então Não admirem-se Daqui a meses Esperem a Geu A fazer Consultas No Lucrécia Disseram que isso Seria uma Disseram que isso Seria uma Batalha infernal Para o teu azar Eu sou azar Deus do fogo Para o antigo Povo de Pérsia As minhas Lines Vêm quentes E com xindungo Harden Tipo James Barbudo Da equipa De Filadélfia Ainda Estou a te poupar Ainda Estou a te poupar Nesse momento Estou a escrever Com pena Minha caneta Detentora De um cinturão Aqui dentro Estou a ver Que és de leve Você só põe Medo a quem está fora Tipo aviso Cuidado com cão O que eu Escrevo é lei Eu decido Os que vêm E os que vão Eu sou o escrivão Deus estava a perder Uma aposta O que eu Escrevo é lei Eu decido Os que vêm E os que vão Eu sou o escrivão Deus estava a perder Uma aposta De duplo comigo Batoteiro Mandou Dalila Cortar o cabelo Ao marido Só para aplicar Uma sanção Ao sanção Senhor Acionaste a tropa À toa Essa confusãozinha Era peças Polícias da rua Não precisavas Acionar um antimotim Se com máfia Que estava duro Para ganhar Só rimei Dois minutos No terceiro ronde Imagina com ela Assim Fly Se prepara para gritar Time time Não estou aqui Para gastar Barras à toa No meu terceiro ronde Só vou rimar um minuto Aqui na liga Já não pisas ninguém A última vez Que passaste por Foi quando O motorista Decidiu subir Um viaduto Desculpa lá Menina Desculpa lá Menina Mas você Não escreve nada Musicalmente A tua competição Seria com sanguito E o nanuto Colombiano contra gel Xiii Isso é Sexo D4 Com o maná Fly Faz a me obrigar A baixar muito Oxi Props Yo Come aí Colombiano Come aí Come aí Come aí Um abraço Ao Pungo Tuais Um abraço Ao Pungo Tuais Que está Vé pelo Sul Mandou 10 euros A gel E agora Volta a mandar Mais 10 euros Ao colombiano E o senhor Inácio Que está aí Na plateia Deixa 50 mil Quasas Ao colombiano Props Para Medusa Que mesmo Sem ganhar Uma temporada Por muitos É vista Como rainha Props Para quem Assumiu A personagem De bandida Na liga Não será Qualquer palhaça Que terá Coragem Que a hidratinha Lilith Aceitar Esqueis feia É uma grande Virtude Até porque Es mesmo feia Sobrinha Beatriz Estás a vir bem Mas Eresa Para as tuas Caminhadas Não se cruzarem Com as minhas Calma aí Mandei Quatro linhas Com o nome De quatro Gladiadoras Mas sabes Por que Que não te citei Menininha Foste expulsa Do game Por isso É que não estás Dentro das quatro Linhas Tipo Eu tenho Bande relíquias Na cabeça Minha competição Não é com essa palhaça Minha competição É com museus Porque ateus Ateus Curvam-se a mim E dizem Que eu sou um deus Com museus Eu sou que nem Folha de louro Já estive no meio De bons E ninguém me comeu Meu nome nas batalhas Não é colombiano É gueto Por isso é que vocês Vão ouvir Diz aqui Ai Foi o segundo Roto do colombiano Vamos agora O Viajeu Vamos ao Viajeu No seu segundo Ronde Geu Sabe como é que Isso funciona Como é que É tudo É humilde Porque apaguem as luzes Agora estamos Em Medellín Obrigado por terem Apagado as luzes A ideia era mesmo essa Apaguem as luzes Agora estamos Num casenga Eles recebidos Calma, calma, calma É uma boa resposta Agora estamos Num casenga Eles recebidos Com chapadas Da nunca Bico das bolas Monenga Relaxa Hum Vais pensar Que estamos A marca golo Aqui Se eu dizer O nosso slogan Todo mundo Responde Agora vai Do bobo Do bobo Senta as mãos Na tua batalha Passada o Floyd Te perguntou Na tua batalha Passada o Floyd Te perguntou Colombiano Hablas espanhol E tu Habla 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 La forma La forma Correta De dizer Eres Hablo E no Habla Eres Eres Uno falso Colombiano Que no sabe Nada Incluso La conjugación Más Física Hablas De la forma Equivocada Queres 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 que te Enciende Español Queres Que te Enciende Mejor No Es Conmigo Lo que Vas A Aprender Yo No Soy Tu Madre Solo Quiero Acabar Con Queres que Que te Enciende Español Queres que Te Enciende Mejor No Es Conmigo Lo que Vas A Aprender Yo No Soy Tu Madre Solo Quiero Acabar Contigo Y Festejar Más Tarda Porque Pablo Escobar Is My Amigo Is My Amigo Tu Da Espanha Contudo Agradecemos Estávamos Muito Aborrecidos Com a Gastronomia Angola Foi bom Nos Mostrados Um Poco Da Broa Colombiana Não Vou Decepcionar Os Meus Fãs Nessa Batalha Com Eles Não Vou Decepcionar Os Meus Fãs Nessa Batalha Com Eles Eu Tenho Um Vínculo Se Eu Pisar Na Bola É Porque Esmaguei Um Dos Teus Testículos Ridículo Esse Um Palhaço Geométrico Estás Preso Num Círculo Ridículo Acabaste De arranjar Com Quem Tem O Título De Explodir O Game De Forma Sangrenta Isso É Uma Corruta De Uma Fórmula 1 Contra Uma Trotineta Para Não Alcançares Te Falta Mais Turbo Uma Puto Bata Uma Punheta E Se Tu Não És Feira Tenta Ser Outro Sólido Geométrico Humano Mas Falando Em Geometria Tu És Burro Ao Quadrado Representas Bem Esse Jogador Colombiano É Tanta Afinação Na Voz Que Vás Pensar Que Alguém Me Colombiano Ainda Bem Que Usas Acessórios Do Pulso Depois De Te Mastigar Eu Vou Dizer Que Quem Mascolte São Os Teus Fios Replicados Me Enfrentais Malu Ei 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 Wilson Lamba Está Aí Atrás Pela Vitória Da Geo 100 Euros Obrigada Bora Do Babulo Teu Lugar Não É Aqui É Na Plateia Nos Aplaudindo Esse Igual Substantivo Comum Tu Nunca Serás Um Gladiador Popular Porque A população És Tu Essa Belha Rainha Traz Coisas Doces Mas Existe 100 Mil Vezes A Atitude De Me Enfrentares Não É Lúcida Estúpida Eu Te Reduzo A Brincar Não Passas Duma Rúbrica Lúdica Depois De Eu Matar Esse Cabrão Nem Adianta Chamar A Polícia Para Me Fazer Captura Eu Sou Uma Mensagem De Visualização Única Não Rimarias O Que Rimo Mesmo Com As Minhas Letras Porra Eu Não Escrevo Acrônimos Linguisticamente Tu E A Fraqueza São Perfeitos Sinónimos Eu Escrevo Monásticos Insólitos Vocês Podem Fazer Drama Enquanto Eu Dou A Soundfly Vê Se Não É Do Patrocinador Anónimo Estás A Pensar Que Eu Sou Que Me Resumo Em Bandidagem Como Aquela Miúda Que Foi Engravidada Por Espanto Sei Bem Que Mulheres Só Precisam Usar O Cérebro Quem Brilha Com Cu É Pirilanto Namoraste Com A Maura Te Traiu Namoraste Com A Tânia Te Traiu E Esse Corno Até Hoje Te Acompanha Porque Para Esquecer Das Duas Se Focaste Em Ser Bom Aluno E Por Teu Azar Ganhaste Uma Bolsa De Tu Tu Não Vós Brilhar Este Ano Porque Encontraste O Sabime Na Versão Feminina Eu Coloco Em Primeiro Angolano Segundo Angolano Terceiro Angolano Quarto Angolano Quinto Angolano Entendeste Colombiano? Desde 2019 Arrimar Com a Alma Perder Contigo Seria O Cúmulo Da Demência Por Isso Nessa Batalha Eu Trouxe Os Quatro Primeiros Homens Que Fizeram Teste Da Prosta Aumenta Atipar Ter Com Quatro Anos De Experiência Senta A essência Repleta De Resiliência Senta A essência Repleta De Resiliência Desde 2019 Arrimar Com a Alma Perder Contigo Seria O Cúmulo Da Demência Por Isso Nessa Batalha Eu Trouxe Os Quatro Primeiros Homens Que Fizeram Teste Da Prosta Tato Literalmente Atipar Té Com Quatro Anos De Experiência Senta Essência Repleta De Resiliência Pois Dentro História Filosofias Ideologias Ageu Merece Três Pontos Porque Rete Ciências Eu 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 Como é que o público Da R PLE Mopo Tu Relaxa Eu Sei como é que o público Da R PLE Mopo Tu Relaxa Ouça a voz da Permanência Ele está a rezar Para que você Passe Mas se eu te Lesionar Não vão estar Acompanhando o hospital Para te dar Assistência Você Entrou numa temporada leve Onde o suede Já é júri Acredita nessa verdade Eu sou do tempo do Yo O nigga é doco Mas falta um pouco De profundidade Dias Que participar Numa temporada Em que o sanguinário E o boi de São Júri Mãe Ninguém ia gostar Sei que também Queres representar Angola Duas vezes Só que já te deste nome De colombiano Então não vai dar Portanto Uma puta Reza Mas Onde tem Já o MC Tu nem é excitado Uma puta Deza Mas Não vai ser Genilson Genilson Eventos Que dia 16 de setembro Estará com C4 Pedro No estado dos coqueiros Deixa mais 30 mil Quasas Para a GEO Dizanara Bero You know How we do All right Bora Portanto Uma puta Do babulo Portanto Uma puta Reza mais Onde tem GOM Se tu nem é excitado Uma puta Deza mais Mesmo esse teu hate Também é pouco Uma puta Inveja mais Faça mais Se quiseres ser igual a mim Seja humilde e respeita o processo Caso contrário Serás só mais um novato Que teve bons passos de entrada E depois mergulhou no retrocesso Eu não Eu não Porra Continuo pesada Trazendo inferno em cada verso Tão pesada Que da última vez Que parti Para Moçambique Deixei todos naquele país Usando gesso A diferença entre nós É que eu estou no ranking dos melhores Quanto a ti Ninguém te inclui A diferença entre tu e um tumor É que o tumor evolui Eu não Eu não queria ser redundante Da me dar vontade de te deitar fora Só pra vermos o lixo no lixo Colocar uma garraça no teu corpo Pra vermos o bicho no bicho Poderia rimar o que rimas Mas não farei Porque não imito Mito Estimado E fujo com as provas Isso é um delito Limpo Bipolar Quando causo tragédia Pra tua queda Eu prossigo e sigo Depois da missão Já não sou a mesma Perioninto O rinco Isso É o ringue dos kings E tu calhaste com quem manda na jaula Guerra surreal Acabo com a tua gang Usando apenas uma bala Você tipo folha de louro Já estiveste no meio dos bons E ninguém te comeu Agora entendo Por que não vais passar pros quartos A minha mãe diz Que lugar de refeição É mesmo na sala Eu já estive no meio dos Olha Ele é assim E a Sabe seu legão Ele é assim Ele é assim Bocado é meu Um muito é do outro Vai dizer o Fai Cinto E teu nome Valeu Bora Ela é tipo assim Eu já estive no meio dos bons Eu já estive no meio dos bons Cheio Quais bons Se nunca pausaste com alguém Como eu Eu sou tipo folha de louro Eu sou tipo folha de louro Shhh Cala a boca Agora Agora já vamos dizer Que a gel Tipo eu Não vá se escapar Desse naufrágio lírico Não vá se escapar Bora fechar Não vá se escapar Desse naufrágio lírico Pra fazer canoa Um pau não vai chegar Tenho tantos quilos Que se tivessem bolotas Aqui a era do gelo Ia continuar E o irônico É que ele é do bairro popular E eu tô ali popular Cada linha minha Contém genes de raça canina Isso não é batalha São quinhentos mil Togues a te perfurar Independente Desde os treze anos Quando o meu peito Começou a crescer Me afastei do seio familiar Tás a morrer Tás a morrer por tua causa Não a culpa não é tua Tás a morrer por tua causa Não a culpa não é tua É do Fly Fly Squad Tu tens feito propaganda enganosa Nos burlaste com coringa Só que nessa temporada Decidiste ir mais além Por tua culpa Já não me sinto Uma gladiadora única Quando as pessoas dizem Que eu rimo como ninguém Quem toca no meu caderno de barras Vê o Deus da morte Que me acompanha Atrás de mim Tem sempre um Shinigami Não seja inocente Ele nunca irá desvendar O segredo dessa Light Yagami Time, 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 time Calma Calma, calma Calma Olha Está aí na plateia Está na plateia O Adriano Dos prazeres Que deixa 10 mil Kwanza Para Geo Está a chegar aí Silêncio, silêncio Atenção Essa informação é importante Esta informação É importante Silêncio Quem aqui é fã de MMA? Quem é fã de MMA? Quem luta MMA aqui? Ninguém luta, não é? Quem? Quem? É luta Ok, então vamos lá Rápido Está a chegar a Liga Angola Campeões De Elite Angola Campeões De Elite É um projeto Em que eu faço parte Que tem como objetivo Desenvolver Batalhas Ou lutas De MMA A grande vantagem É que esta organização Vai pagar Os lutadores Que irão participar Espalhem a mensagem E ela também está Vendo pelo Zoom Na pessoa do seu presidente Que manda 50 euros Para o vencedor Dessa batalha Atenção Brevemente Angola Campeões De Elite Se você luta em MMA Vai começar a ganhar dinheiro Conosco Fica pronto Vamos fazer espetáculos Como esse Vai ser fogo Tem massa envolvida Oh, lombiano É o teu último rondo Tu sabes como é que isso funciona? Como é que é todo teu, niga? Vamos Eu sou Mesmo Folha de louro Então Não consegues Me comer Escuta Isso é tipo Uma prostituta Que eu paguei Na hora do brush Se achas que me comeste Engula sua puta Já Eu fico Eu fico Perplexo Quando Um gladiador Manda uma Barra burra E a casa cai Mas eu Continua mesmo Básica Eu não quero que você mude Quem gosta de te ver Sem roupa É mesmo Sou brasa Ei, sua ladra Escuta aqui Você e os teus gostes São gatunos de barras A tua evolução na liga Tem sido com práticas fraudulentas Em Moçambique Dás dica de angolano Em Angola Dás dica de moçambicano Não admiram Se ela cuspir Barras em Xangá Não dá Toques de marrebenta Fly Tu és uma estrela Não defenda Essa porca Tá fazendo envergonhar A caixa de ferramenta Eu nem Eu nem precisei trazer o meu Pipo Pra acabar com esse teu Ar de rabugenta Eu não sou Novo no movimento Já sustentei vários Pilares na RPL Meu nome tinha que ser caboclo Os dedos que vos levo Aqui na liga Quando avariam Me ligam Quem visleva E quem lhe reboco Nesse momento Tás a cuspir Mambos que não saíram Da tua cabeça É uma pena Tão jovem Já tá com cérebro oco Acho que o teu professor Dita muito rápido Miúda Ultimamente Você tá a escrever pouco Sua cadela Ladra Não tô a te mandar Latires Tomei uma Te chamar de gatuna Geu Eu sou um astro Com boete letras Desconfio Que alguma barra Minha foi uma das primeiras coisas Com o astrônomo Galileu Rei dos rompimentos Não Rei dos rompimentos Não Vocês não deviam Lhes chamar de reis Vocês deviam Lhes chamar de reus Vossa sorte é que são Descobertos aqui no Elinga Pôs em barros como Papá Simão Nos mulenvos Os gatunos Nós queimamos com pneus Tu não és Quem tens uma rocha Fria Versão humana De um iceberg Tu não inovas Apresentas quase sempre A mesma coisa Tipo um bailarino De reggae Isso é 100 metros rasos Isso é 100 metros rasos Usa em volta Contra João Tiamba Até o presidente do teu Fã-clube Sabe que você não consegue Uma corrida entre nós Tu ainda estás na partida Eu já estou na meta Para além de gladiador Eu sou funcionário do Zuckerberg Umbero comigo Umbero comigo Vas para longe Umbero comigo Vas para longe Tipo um Ui que foi viver No Panguila Flai me metou a batalhar Com a sua cadela Preta Se eu trouxeste Pro Elinga Camila Viemos del pão E del pão Voltaremos Bueno Neste momento Estou transformando A Geo em argila Só escrevo Barras Te encontras no underground E lusófono Tô conteúdo é Básico Ideal pro canal Do detox Nessa batalha Muita gente te escreveu Isso não é apenas Tu para mim Isso é 30 para 1 Produtora de trap Do Brasil O pessoal já deu conta Que eu te mato É por isso Que o Base está tão alto Que quase sempre Mantém contato Com o teto Tipo eu Sorte tua Que és Filha de uma zungueira Pois Tá me das talo De te mandar pra puta Que te pariu Eu sou Verdadeiro Motherfucker Prova disso É que eu estou sempre Em cima das mães Tipo tio Eu me pergunto O que se passa Na cabeça Eu me pergunto O que se passa Na cabeça De um homem Que se envolve Com uma mulher Engravida Depois vai O burro do teu pai Entendeu mal Deus não disse Multipliquei e ide Deus disse Ide e multiplicai Eu tenho um filho De 4 anos Casado Sou homem suficiente Para arcar Com qualquer dever Que sobre mim recai Eu enfrento As minhas responsabilidades Resolvo os meus problemas Fugir eu Nunca Quem gosta de fugir É mesmo Sou teu pai Mas calma aí Em plena época De redes sociais Ninguém da tua família Conseguiu mesmo Lhe encontrar Tô pai Eu mestre das fugas Esquecem Mike Scofield Já sabemos Em quem Quem está 7 e 7 Anda a se inspirar Tu és o cristiano Tu és o cristiano Ronaldo Com a bola Com a bola em frente O guarda-redes Dois companheiros teus Livre de marcação Todo mundo já sabe Que não vais passar Mas ô moça Se nem o sobrenome Do teu pai Você leva Jorginha Achas mesmo que Eu é que vais conseguir Me levar Eu sou um preto duro Cheio de correntes Minha imagem reflete bem Eu Homem do tempo Da escravatura Em termos de graus Eu estou em primeiro Quando dizem Que sou o terceiro É porque estão se referindo Graus de queimadura Barras flow Performance enquadramento Barras flow Performance enquadramento Eu sou dos poucos Que traz aquicultura Olha bem para mim Tudo que eu Crio é fixe Estás diante de um Praticante de aquicultura Falar que tens uma fonte Cabirre Três que entre A única maneira Que tens de agradar Essa população Se eu não te fazer Desmaiar Vou te fazer Chorar sem querer Eu sou a bomba De gás lacrimogênio Na manifestação Olho para ti E lambo os lábios Só te confundir Com o pitel Geu, você se fodeu Vais pagar a porra Que o gato comeu Eu sou o único Fenômeno aqui na liga Na copa Da Coreia e Japão Eu usei o mesmo Córtico Doutor Romeu É loucura Você pensar que compete Vai sair daqui Empregado Mas trabalho Que esse governo Incompetente Rala pro fly Tem contribuído Para a redução Do desemprego Mas também Falta respeito A muita gente Tipo Se eu desarrumar Esse mambo Daqui a pouco Vocês vão ver Esse Wibencaenche Pai de família Que vai estar aqui A endereitar o tapete Agradece Agradece Esse senhor Por me mandar parar No segundo ronde Porque do jeito Que eu estava Avançudo Avançudo miúda Acredita Você aqui Já não estaria Minha intenção Era te espetar Essa minha broca Mas eu tenho a certeza Que você não aguentaria Você aqui De pé Queria me enfrentar Tens a fazer lembrar O que a minha vó Dizia Geo Menina com Pequena Não pode Se meter Na putaria Pum Tiro no joelho Vai dançar Para lá bater E vai te impedir Que honras Culpa noite e dia Ninguém vai se meter Vão permitir Que morras Mesmo que ela falar Não está fine Calma Não grita Time Porque mulher Quando fala Para parar Eu estou Apenas Desculpa Seu Gritei Ofendi no palco Mas é apenas Desse jeito Que esse We Que essa Boa Que essa Lésbica Fá que Que esse Game Of Quadrado Bola L2 Baixo Tu faltar Ele Ai Ai Foi o último Ronda do Colombiano Vamos agora O filho A gel Gel Vamos O filho A gel Gel Sabe Como é Que isso Funciona O Marca Todo Teu Amida Ok Filha De uma Zungueira Bora Do Babulu Filha De uma Zungueira Pai Que me Abandonou Parece Que é o Vosso Único Discurso Porque Todo I Que me Enfrentou Nessa Temporada É por Aí Que foi Mas Calma Não é Assim Que se Vai A tua Batalha Contra A mim Relaxa Não é Contra O Mó Pai Então Sem Para Dizer Que eu Tenho Ghost Warriors Na Que eu Mando Bué De Respostas No Momente Eu Sou Fudida Mó Ninguém Entenda Mesmo Essa Caixa Que Trouxeste É Porque Tás À Espera Com Uma Daquelas Chaves De Defenda Eu Tô Fudida Com Es Rappers Acabou Essa Brincadeira Colombiano Vá Para Que Pariu Já Sabia Que Ias Perder Porque Trouxeste Bué De Bandeira Bora Entrar No Ronde O que Tu Tens De Colombiano Colombiano Se Até Os Teus Pais São Angolanos O que Te Torna Colombiano Colombiano Porque Tu És Colombiano Colombiano Qual É O Problema Que Tens Com Os Africanos Porque Tu Nasceste Aqui Seu Traidor Da Nação O Famoso Preto Atrasado Por Ter Espanto Pela Raça Branca Eu Acredito Que Também Achas Que O Justin Bieber É Mais Bonito Que O Dado Já Eu Sou Guerreira Defenda Esse Território Com Bonita Que A Biba Sei Que Esse Colombiano É Angolano Mas Pra O Flay Me Colocar Com Esse Mascarado É Porque Quis Me Fazer De Boba Coloco Em Primeiro Lugar Traços Africanos Pra Me Leonardo Di Cabrio Não É Mais Bonito Que O Passing Toloba Que Tipo Africano És Tu Que Não Respeita As Suas Origens Amas As Roupas Do Kenny West Mas Criticas O Swagger Do Nimi A Simbi Gostas Do Formato Da Cabeça Do Brad Beat Mas Detestas A Cabeça Dos Bissimbs Você Que Nasceu Aqui Vou Te Chamar De Colombiano Tá Maluco Que A Mãe Do Babulu E Vamos Vamos Educar Esse Mildo Eu Tô Fazer O Que Os Pás Dele Não Fizeram Colombiano Isso Angola Isso Angola Que A Sul Não Se Engana Envergonhas A Tua Mãe A Tua Família Desrespeitas A Tua Origem Ser Fã Do Pablo Escobar Não Te Tona Colombiano Puto Não Se Engana Por Exemplo Eu Também Sou Fã Do Mas Nem Por Isso Digo Que Sou Americana Isso É Para Te Fuzilar É Pena Que Não Estudaste Contigo Eu Não Posso Falar De Cano Da Tua Boca Só Saem Merdas Não É A Toa Que Até No Final Do Teu Nome Tem Ano As Tuas Origens Te Perseguem Podes Não Aceitar Mas Nunca Deixarás De Ser Africano Te Auto Intitulas Colombiano Que Não Fui De Mas O Telefone É Do Congo E O Tó Tênis É Nigeriano E Eu Já Te Ouvi Dizer Nas Batalhas Meu Nome Já Não É Colombiano Agora É Gueto Porque O Gueto Venceu Cheio Você Vive Em Qual É Gueto Que Venceu O Gueto Não Vence Enquanto A Foma Assolar Toda População O Gueto Não Vence Enquanto As Mães Verem Os Filhos Sendo Baleados Pela Polícia Na Busca Do Ganha Pão O Gueto Não Vence Enquanto A Água E A Luz Que Pagamos Caro Não Consumimos Na Mesma proporção O Gueto Não Vence Enquanto A Delinquência E A Prostituição Terem Essa Grande Proliferação O Gueto Não Venceu Pois A Esperança Desse Povo Desapareceu O Gueto Não Venceu Pois A 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 Venceu Pois O Partido Que Nós Queríamos No Poder Perdeu Vista As Últimas Eleições Como É Que Achas Que O Gueto Venceu Se Venceu Mas Se Ainda Queres Mas Se Ainda Queres Do Babulho Mas Se Da Bala Gueto Não Tem Macas Mas Saiba Que Eu Vou Arrancar Os Dentes Para Te Colocar Artificiais Porque Todo Gueto Tem Que Ter Uma Placa Tudo Tudo Que Eu Mais Quero Nesse Momento É Ver O Teu Rosto Jogado No Asfalto Não Entendo Nada Sobre Física Se Eu Te Levar Para Um Prédio De 20 Andares E Te Jogar Para Baixo Não Vou Querer Saber Da Gravidade Desse Atos Ah Porque Casado Não Saio De Casa Sem Sexo Depois de Fuxi Cala Boca Essa Estupidez Não Pega Hoje Esbolho E Leite Mas Ontem Já Foste Abacate E Leite Estás A Ser Batido Depois De Ser Batido Seu Feio Te Veste No Senhor Dos Anéis Depois Viraste DJ Da Black Vision Estás A Ser Os Pigo Depois De Ser Os Migo Eu Estou Fustrada Com Meu Relacionamento Peço imensas Desculpas Eu Estou Fustrada Com Meu Relacionamento E Vou Descontar A Raiva Em Ti Espero Que Não Me Critiquem Eu Estou Me Comportar Igual Deus Que Me Fez Pagar Por Uma Maçã Que Também Não Comi Está Brincar Com Quem Porra Não Faz Isso Ai Dinheiro Faz 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 O Pastor Está Sentado Mais Uma Vez Aleluia Rosana Nas Alturas O Pastor Deixa Cinquenta Mil Kwanzas Para Geo Amém Relaxa Moputo Do Babulo Relaxa Moputo Você É do Tipo Que Entrou Na Herpela Agora E Ainda Está Assustado Já Eu Só Cheguei Até Aqui Porque Tudo Que Eu Planejei Deu Errado Mesmo Tendo Uma Boa Estreia Aqui Em Deixe Peixe Pequeno Cabanha Deixa De Ilusão Nem A Mulher Com Que Casaste Acredita Que Delas Tubarão Sairás Com Lição Desta Colisão Pois As Coisas Com Que Te Perdes São Meramente Banais As Coisas Com Que Me Perco São Instrumentos Musicais Vais Te Focar Em Argumentos Do Tipo Ah não É Toda Família Time Time Contra Mim Esquece Isso Olha Para os Olhos Do Teu Adversário Se A Ideia For Eliminar Há Anos Que Faço Três Preliminares E Eu Já Te Ouvi Dizer Se Tocas Nos Meus Toco Nos Céus Vais Pensar Que Sou DJ No Boda Dos Anjos Eu Te Analisei E Dei Conta Que Mereces Repúdio Só Tocas Nos Bodas Porque O Teu Cerebro Não Produz Nunca Foste Um DJ De Estúdio Já Eu Sou Uma Matadora De Novatos E Veteranos Do jeito Que Toco Nos Órgãos Dos Meus Adversários Não Há Quem Duvida Que A Geo Ama Piano Perguntem Os Sul Africanos Eu Resumo Todos Os Teus Gostes Numa Linha Do Babuno Do Babuno Eu Resumo Todos Os Teus Gostes Numa Linha Que A Sule Não Duvida Habilidade Cerebral Jamais Vista Não Tenho Problema De Ler O King Que Tá Na Tua Escrita Quem Duvida Do Meu Potencial Acredita Então Tirem Esse Parvalhão Da Frente E Tragam Um Russo Cá Pra Eu Desimar A Legião Dos Melhores Kuduristas Tu Tens DNA De Kudurista E Achas Que Vaz Aniquilão Uma Rapper Vaz Pra Caçar Memo Com Ajuda De Seres Divinos Não Fica Com A Vida De Ninguém Até Tua Dama Prefere Se Masturbar Seu Kudurista Do Babulo Seu Kudurista Rap É Poesia Poesia É Expressar O Que Vem Das Profundezas Do Nosso Interior Mas Tu Rimas 100% Óbvio Não Tens Raciocínio Próprio Pra Expor Por Agora Vejamos Colombiano Porra Nada Em Ti É Íntimo Até O Tô Nome Do Exterior Por Outra Tenho Visto A Tua Indecisão Na Exposição Do Teu Teor Ora Pareces Sádico Ora Pareces Engraçado Não Sabemos Em Qual Lado É Que Tem Caixas Melhor O Teu Problema Se Chama Fatorização Porque Não Sabes Nada De Compor Liricismo Avançado Se Misango Contigo Te Vieste Vieste Com Uma Arma Sem Balas Disparaste Nada Saiu Sem Silenciador A Tua Bala Foi Silenciada Aprende Comigo Que Pareço Desarmada Mas Ainda Senti Tiro Da Temporada Palhaçada Achares Que Por Ti Posso Ser Aniquilada Retardada E A Ideia De Alto Intitulares Colombiano Mas Faz Sentido Porque Depois Disso Serás Consulado Nessa Embaixada E Alô Boss Missão Terminada Meu Problema Contigo Acabou Só Preciso Da Confirmação De Que O Indivíduo Tá Morto Oi Caralho Dá Porra Do Foto Caralho Dá Porra Do Foto 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 Boom Boom Acabou Time 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 Do 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 Let's go Do 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 Silêncio Do Do Let's Fucking Go Olha O Júri Ei Vá ao meu canal Tem reações O link tá aqui na descrição Mas vamos ouvir o júri A votar Quem venceu Suede Vou precisar do teu mic O meu mic O júri tem que falar A batalha foi um clássico Eu fui Silêncio Suede, vamos embora Silêncio, silêncio Suede, vamos embora Eu fui Apenas fala, apenas fala Não, eu tenho que falar Não vou só falar o meu voto Não vou só falar o meu voto Eu vou justificar Eu quero justificar Ok? Eu fui breve Em todos os meus votos anteriores Para poder falar agora à vontade Então, peço que ouçam com atenção Porque conta para os presentes E também para as pessoas que vão ver em casa Ok? Ok Geo e colombiano Vou começar por pontuar as diferenças Um Ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Um rimou para vencer a batalha O outro rimou para vencer quem estava à sua frente Essa é a diferença de quem delinha uma estratégia que considera assertiva E quem delinha uma premissa Premissa é um conjunto de argumentos que tu constróis para vencer o teu adversário Pessoal, eu vou falar à vontade Ele vai falar, ok? É a função do júri Vamos ao fim Eu vou pedir à plateia O indivíduo que estiver a boicotar tem que ser expulso Lixão-tão daqui Não queremos boicotes Vamos embora Uma palavra sobre diferenças Quando tu vais enfrentar o teu adversário Tens que estudar uma premissa Uma premissa é um conjunto de argumentos Que tu estruturas para retirar a vantagem do teu adversário O colombiano Ele esteve bem Mas ele trouxe exatamente a mesma fórmula E não se encaixava a quem estava à frente dele Por outro lado A adversária dele Desconstruiu de uma ponta a outra Tudo o que ele tem na sua base O nome dele A origem dele Os ataques dele As características De ataques que tem E teve vantagem clara e absoluta Fora isso O colombiano é muito bom Porque ele é carismático E ele consegue maximizar coisas simples Mas A Geu Tirou proveito disso Porque a Geu Utilizou tudo Revertendo contra o colombiano E bro Foi 3-0 Claro a favor da Geu Got you Ei, ei, ei É apenas o voto do Suede Não me influencia Suede, não me influencia É apenas o voto do Suede Para a Geu Atenção Mamã Eu prometi que não ia ofender nessa batalha E não vou Mas aqui no WhatsApp Destes gajos Andam a girar um emoji Dizendo que Mamã Todos fizemos a prova Ruan Romeo Romeo Ah, boas, boas Ah, é para o vamos alongar muito O Suede falou tudo E eu, o sublinho A Geu foi uma clara vencedora A Geu vence a batalha Atenção Tem reações agora no meu canal O colombiano vai falar A Geu vai falar Todos vão falar Eu fico por aqui Mas votamos dia 16 Aqui na Língua Teatro Ruan 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 Tchau.